O Brasil hoje é um dos centros muito buscados para que sejam realizadas as pesquisas clínicas aqui. Dois fatores importantes. Nós temos uma população gigantesca, nós temos médicos capacitados, nós temos centros brasileiros credenciados inclusive por instituições internacionais. Fazer investimentos em ciência, em pesquisa, em moléculas para medicina, são investimentos muito dispendiosos. Com o aperfeiçoamento do aparelho regulatório, a pesquisa está muito cara. Hoje em torno de 800 milhões a 1 bilhão de dólares para desenvolvermos uma droga. E o tempo de pesquisa é em torno de 8 a 10 anos. Com o arco regulatório das PDPs no Brasil, nós estamos tendo a oportunidade de ver agora os laboratórios oficiais que estão envolvidos nesse processo terem que realizar os estudos clínicos no Brasil. Nós temos hoje dentro do BNDES uma área específica para projetos de pesquisa na área da saúde, que é o TAMFARMA. Nós temos o FINEP, mas ainda investimentos públicos para financiar grandes estudos clínicos, a gente está ainda engateando nesse aspecto. As empresas do setor produtivo hoje, para acessar esses financiamentos, primeiro você tem que ter uma molécula extremamente promissora para receber estes investimentos. O que tem ocorrido na maioria das vezes são recursos próprios das empresas nas pesquisas clínicas.